Meu bem querer, dê notícias, diga logo que está vindo embora Meu bem querer, vê se não me esquece muito pela estrada fora Guarde bem o meu retrato ao lado do volante, que o original te lembra a todo instante Deus te leve, Deus te traga sempre nos caminhos do seu caminhão Que a saudade é uma carga muito mais pesada do meu coração Vamos lá, paixão! Ai, paixão! Acelera, corta o tempo, vê se não demora Lá pra trás A distância vai sumindo no retrovisor Vocês, vamos lá! Tô carente do seu beijo e não vejo a hora De você chegar E pousar no meu abraço feito um beijador Meu bem querer, vê se não me esquece muito pela estrada fora Guarde bem o meu retrato ao lado do volante, que o original te lembra a todo instante Deus te leve, Deus te traga sempre nos caminhos do seu caminhão E a saudade é uma carga muito mais pesada do meu coração Vai lá, paixão! Ai, paixão! Acelera, corta o tempo, vê se não demora Lá pra trás A distância vai sumindo no retrovisor Tô carente do seu beijo e não vejo a hora De você chegar E pousar no meu abraço feito um beija-flor E pousar no meu abraço Feito um beija-flor E pousar no meu abraço E pousar no meu abraço E pousar no meu abraço Feito um beijador bajuz